Apex Brasil no ar. Entre os dias 29 de maio e 3 de junho, acontece a missão PIX 2016 Paraguai-Bolívia, organizado pela Apex Brasil, com o objetivo de facilitar a abertura do mercado externo para exportadores iniciantes. Quem dá os detalhes é o coordenador de promoção de negócios, Rafael Prado. Paraguai e Bolívia são dois países, são grandes parceiros comerciais do Brasil, e por serem mercados mais fáceis de iniciar a venda, nós fizemos uma missão exclusiva para os participantes do PIX. Então é uma continuidade, ele foi capacitado e agora ele vai ter a primeira ação em mercados internacionais. É uma ação que ela congrega várias etapas, são seminários técnicos, temos também visitas técnicas e as rodadas de negócios que são aí o ápice para a concretização das vendas. A Apex Brasil é a agência responsável por promover as exportações brasileiras e atrair investimentos estrangeiros.